Galera, no vídeo de hoje será uma coisa um pouquinho diferente, até para mostrar para vocês que existe uma opção nova no mercado hoje em dia, tá? Está liberado pelo Ibama, que é a cobra d'água. Porém, eu não tenho a cobra d'água, mas eu vou mostrar para vocês a minha serpente, ó. Acabei de tirá-la agora do terrário. Hoje, inclusive, é dia da comidinha dela, né? Para quem não sabe, serpentes comem camundongos, né? Ratos, mamíferos, de uma forma geral. A minha come ainda filhote de camundongo abatido, tá? Eu compro direto de biotério. E hoje eu vou mostrar para vocês o que esse cara aqui, que é o Orochimaru, é capaz de fazer dentro do aquário. Mas calma, não vai ter predação, tá? Ele não come peixes, muito pelo contrário, ele nem liga para peixe, para ser bem sincero, tá? Quem come peixe é a cobra d'água, eritrolampus miliares, tá? Esse sim come peixes, que inclusive eu penso em pegar no futuro, mas eu ainda estou processando a ideia de dar peixes à minha futura cobra, à cobra d'água, né? Mas vamos ver, vamos ver. Mas eu quero muito porque é bem a minha pegada, né? Tem o aquaterrário, dá para montar um aquaterrário top demais. É 30% água e o restante terra, né? O substrato e todos os outros enriquecimentos ambientais. E é um animal que vive na água, já está liberado aí pelo Ibama. Vocês já encontram em criatórios legalizados, como o próprio Pet Serpentis e Companhia, lá está vendendo, tá? Estava até com uma promoção na Black Friday, infelizmente não consegui pegar dessa vez. Mas vamos ver, vamos ver no futuro. E hoje, ó, eu vou mostrar para vocês esse cara, como ele adora ficar dentro do aquário. Ele já passou para esse lado de cá. Ele já viu, ele já detectou que tem o que ele mais adora estar, que é dentro do aquário. Pessoal, isso aqui é uma jibóia, arco-íris da Caatinga, tá? Não tem nada a ver com cobra d'água, nem nada do seu tipo. Mas ele é um caso à parte. Ele é um caso diferente. Ele gosta muito de água, muito mesmo. Eu até perguntei para algumas pessoas que têm essa mesma espécie, como é o caso do Tiago, lá da Ecotop, que ele tem uma mesma espécie que essa daqui, a Granola. E ele disse que ela odeia água. Então, esse cara aqui é um caso à parte. Elas são muito boazinhas, tá? Serpentes são muito boazinhas. Muitas pessoas acham que não. São animais maus. Principalmente quando englobam a religião do meio. Acha que serpente é a coisa lá do homem, lá do pai do fogo, né? De lá de baixo. Enfim, é um negócio meio doido. Mas olha só como esse cara adora. Eu estou trazendo ele mais para trás e ele está indo mais lá para o aquário. Ele adora isso aqui, ó. Eu vou deixar ele ir, ó. Vou parar aqui. E ele simplesmente vai de encontro ao aquário, ó. Inclusive, no futuro terrário que eu vou montar para ele, que ele está crescendo, né? Peguei ele pequenininho e já está grandão. Como ele vai crescer mais, o próximo terrário dele, que vai ser o definitivo, eu vou ter que ser obrigado a criar um ambiente aquático para ele. Vou ter que botar um mini aquarinho. Pegar, sei lá, um aquarinho de 8 litros, 10 litros e colocar dentro do terrário dele. Olha só o trabalho que eu vou ter com esse cara, né? Eu vou ter que fazer lá, botar uma bombinha de... Uma fontezinha, né? Bonitinha lá para ele, que ele gosta de água em movimento. Olha, ele está aqui atrás, ó. Tem que até dar uma limpada aqui atrás. Está cheio de folha seca. Dá uma podada aqui, ó. E está ele aqui, ó. De boa. Então, como eu falei para vocês, eu vou ter que, dentro do terrário dele, mas de boia da caatinga, eu vou ter que montar um laguinho para ele. Pelo menos de 10 litros, só para ele poder se refrescar. Olha isso. De boaça. Estão vendo? Muito tranquilo esse bicho. Ele ama água, pessoal. Ele está com boa parte do corpo dele na água. E vai ter um momento aqui que ele vai mergulhar. Ele gosta de mergulhar, ó. Ó, vai mergulhar. Ó, aqui, ó. Debaixo d'água, galera. Olha isso. Olha que animal interessante. Mas podem ficar tranquilos que ele não come peixe e ele também sabe voltar para respirar, tá? Assim, galera. É uma jiboia que, naturalmente, não é muito fã de ficar mergulhando assim, não. Ele, em específico, gosta. Ó, voltou. Está todo molhado já. Ele, em específico, gosta muito. Vai entender, né? Ó, vai ele. Aí, ele vai ali para trás. Daqui a pouco, ele volta. Tem que ficar de olho. Cobra tem que ficar de olho quando solta. Senão, apronta. Senão, some de casa, né? São animais muito curiosos. Ó, está voltando já. Ele é muito curioso. Eu não sei se eu falei o nome dele aqui, mas é o Orochimaru, né? Então, o Orochimaru, que é uma serpente macho, está aí, ó, curtindo o aquário. Ele adora esse aquário aqui. Ele gosta de todos os aquários daqui. Só que esse aqui, em específico, é o que ele mais gosta. Onde ele fica desbravando mesmo, né? Tem muita vegetação aqui. E é um animal que gosta, tá, galera? Muita gente diz que é só colocar a cobra dentro de uma caixa organizadora e está tudo certo. Eu concordo em partes. Quando é em criação, é que cito, né? Criação em cativeiro. Os criatórios, geralmente, fazem dessa forma. Porque é um animal que tem rotatividade. Vai sair de lá e vai para um local definitivo. Mas quando vai para o local definitivo, para a sua casa mesmo, né? A casa de vocês, para o cliente final, aí, poxa, não custa nada oferecer a eles um ambiente adequado, né? Não precisa ser nada luxuoso, altamente caro, nem nada do tipo. Mas dá o necessário para o animal. E aqui, eu gosto muito de oferecer elementos naturais. E, pelo que vocês viram, ele adora, galera. Ele gosta muito de plantas. No terrário dele, eu coloquei mais de boia lá, tá? E ele gosta bastante. Só que está muito fraquinho ainda de de boia lá. Botei só uma mudinha. Até porque o terrário que ele vai viver futuramente vai ser muito mais bonito. Provavelmente, eu vou colocar uma vegetação mais densa aqui, do jeito que ele gosta. Vou colocar um aquarinho de 10 litros lá dentro. Pois é, galera. Para vocês verem. O terrário definitivo dele vai ter mais ou menos 1,20m para 1,5m. Já é o suficiente para ele. Até porque é um animal quietinho. Fica boa parte do tempo dele enroladinho. Não é de muito ficar movimentando. Não é muito de se movimentar, não, tá? Quando eu solto ele aqui no aquário, que ele não para. Hoje, mais tarde, vai se alimentar. Vai comer dois camundonguinhos. É, pessoal. Faz parte do jogo. Cobra come camundongo. Não tem jeito. Quem quiser ter cobra, vai ter que ter esse bichinho. Vai ter que comprar. Não tem jeito, tá? Quem não gosta, sem problema nenhum. Não tenha. Eu penso dessa forma. Quem não gosta de cobra, não tenha. Simplesmente, não enche o saco de quem gosta. Eu penso dessa forma. Eu respeito quem não goste. Respeito muito. Mas eu também quero que as pessoas respeitem a minha decisão e a decisão das pessoas que gostam desses répteis, tá? E é isso aí. E no futuro, a gente vai ver de adquirir a cobrinha d'água, né? A Eritrolampus Miliares. Essa, sim, vai ficar muito legal. Bem na nossa pegada aqui do canal, né? Nós vamos montar um aquaterrário lindo para ele futuramente, se Deus quiser. E vou ver a possibilidade de colocar aqui na Fish Room. Ou na Fish Room, ou vai ser lá na Rapture Room, que vamos montar futuramente, tá? Que vai ficar lá no nosso escritório. Eu estou vendo aí se essa cobrinha pega peixinho abatido já, porque se não pegar, vai ter que ser vivo, né? Aí, geralmente, as pessoas oferecem platy, molinés, enfim. Aí é uma questão de alimento vivo, né? Que eu já falei aqui várias vezes no canal que eu não sou contra alimento vivo, tá? Desde que seja bem servido, passa por uma quarentena para não afetar aquele animal que vai estar consumindo, tá? Para não passar nenhum tipo de bactéria, parasita, nem nada do tipo. É um animal fantástico, galera, que agora tem a opção da galera do aquarismo dar uma pesquisada e adquirir a cobrinha d'água também, né? Eritrolampus miliares. É uma cobra muito linda, como eu mostrei para vocês aí já na imagem. Ela é muito encontrada aqui no Brasil, tá? É um animal nativo. Tem muito aqui no Rio de Janeiro também. Ocorre praticamente em todo o Brasil essa cobrinha. Ó, dando um zoom aqui, está passando por trás do filtro. Ó, está ali debaixo, estão vendo? Olha lá a cabeça dele. Deu outro mergulho. Olha esse, está indo lá para baixo. Desceu. Ó, está vindo aqui para frente, ó. Vai dar um oi aqui para a gente debaixo d'água. Olha aquele animalzinho sem vergonha, pessoal. Coisa linda, né? Ó, e vai ele. Vai subir para pegar o ar. Pegou. Os peixes não estão entendendo nada. Mas eles são curiosos. Ó, voltou para debaixo d'água. Então, assim, galera. Para quem tem serpentes, como essa daqui, por exemplo, sem ser a cobra d'água, primeiro veja se o animal gosta. Esse aqui é um caso à parte, tá? Esse aqui é totalmente diferenciado, esse bicho aqui. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o bicho não gosta de água. Jiboia, numa forma geral, gosta de água. Mas tem umas que não gostam. Não adianta vocês forçarem a barra para o animal não ficar estressado. Sem contar que o animal pode se afogar também. Se vocês forçarem a barra. Ó, ele está vindo aqui para frente agora. A cabecinha dele aqui, ó. Então tem que tomar cuidado, tá? Vê se o animal gosta. Vocês viram. Eu só fui soltando ele e ele foi indo. Ele simplesmente vai no automático. Então, para quem tem cobra em casa, tem aquário também? Quer dar uma soltadinha nela no aquário para ver qual é? Não tem problema. Se for jiboia, melhor ainda. Jiboia geralmente gosta muito de água. Mas não todas gostam disso aqui, de dar um mergulho mesmo dentro de um aquário. Tá? Elas gostam de se hidratar, mas não é esse ponto aqui. Esse caso aqui é um caso à parte. Esse aqui acha que é sucuri, né? Que fica dentro dos rios, fica por horas e horas em rios. Ó, tá curtindo a beça aqui, galera. Pra tirar vai ser um inferno. Já tô me preparando aqui psicologicamente pra tirar esse bicho daqui. Mas vai ter que sair, né? Não tem jeito. E vai sair pra depois se alimentar. Que é a parte boa, que ele mais gosta. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um videozinho só pra mostrar mesmo como existe a opção, né? Pra quem tem cobra em casa. Testar. Ver se ela é isento dentro do aquário. Só tem que ficar ligado se o animal não vai defecar na água e tudo mais, né? Porque o animal é carnívoro. Então vocês imaginem o cocô desse bicho. É um cocôzinho considerável. Então, antes de vocês colocarem dentro do aquário, certifique-se que ela já fez o que ela tinha que fazer. Urinou, defecou, né? Tudo bonitinho. Pra aí sim colocar no aquário de vocês. Até porque ela defeca geralmente quando ela tá na água. Tá? Répteis geralmente são assim. Mas geralmente é numa água mais quentinha. Aqui a água tá mais fria. E ela já fez. Eu já até tirei ontem já o cocôzinho dela. Então tá de boa aqui. Tá bom? Então, se gostaram do vídeo, deixa o like. E procurem aí saber sobre a cobrinha d'água. Vale muito a pena. E no futuro, quando a gente adquirir uma, eu com certeza vou trazer aqui pra vocês. Valeu? Então, forte abraço a todos e até a próxima.